Um incêndio de grande proporção atinge há cinco dias a cidade de Canto Buriti, no extremo sul do estado, a 400 quilômetros de Teresina. O incêndio já destruiu mais de 7 mil hectares. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas avançaram nessa quarta-feira e estão a 12 quilômetros do Parque Nacional da Serra das Confusões, maior área de preservação da Caatinga do planeta, com mais de um milhão de hectares, onde viveram os animais de megafauna. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, existe a suspeita que o incêndio iniciou a partir de uma briga entre produtores rurais da região. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que está investigando a denúncia. Um helicóptero da Polícia Militar do Piauí foi enviado ao município para combater as chamas. O Parque Nacional da Serra das Confusões foi criado em 1998 e é administrado pelo ICMBio. É o maior parque do Piauí e da região nordeste do Brasil, com mais de 820 mil hectares, dos quais apenas 3% foram explorados. O parque fica numa área preservada, que integra o território de 12 municípios piauienses. Uma pena, né?